Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Carmes, se você já me conhece, que bom, fico muito feliz. Agora, se você chegou por esses dias aí, seja bem-vindo, juntos somos mais fortes cada vez mais. Bom, esse vídeo era pra ser com a mão livre, era pra estar no lugar mais de contrair da casa, enfim, mas não consegui. Eu tô, acho que uma hora, eu juro por Deus, uma hora, tentando arrumar um lugar da casa onde tivesse silêncio, por isso que eu quase não tenho aparecido aqui, tem gente falando, Cris, tô com saudade de você, você não aparece mais. Mas, gente, eu tô uma hora, eu juro por Deus, uma hora procurar um lugar na casa onde não esteja silêncio, onde não esteja barulho de criança brigando, ou barulho do tablet, ou barulho da televisão, e eu não consegui. Aí, adivinha onde eu tô? No cantinho do quarto do Maurício, só assim, gente, não tem jeito. É, onde tem criança é assim mesmo. Mas o importante não é isso, o importante é o vídeo que eu vim trazer pra você, é uma combinação muito simples, porém eu tenho vendido bastante, posso te provar, te mostro nessas fotos. E aí, dessa vez agora, eu já tenho feito ela aqui em bolo no pote, mas dessa vez agora eu vim trazer pra você. Espero que você faça um bom aproveite, se gostar, deixa o like, se inscreva no canal, a sua participação aqui é muito importante, e eu preciso muito do crescimento do canal, porque o crescimento do canal vai vir coisas boas pra gente, e isso a gente pode estar melhorando aqui a cada vez mais pra vocês também, tá bom? Então vamos ao vídeo. Então, galerinha, aqui é muito simples, porém vamos lá. Está acontecendo, aconteceu comigo, aconteceu com uma amiga, e pode ser que está acontecendo com você. Às vezes, colocar, começar a fazer um recheio, principalmente de brigadeiro, e depois você começar a perceber umas pontinhas, fica parecendo que você colocou até farinha. Pois é, o que que acontece? Às vezes, o leite, ele não vem tão cremoso, ele vem assim, ó, tá vendo? E depende da marca. Essa marca aqui, por acaso, é a marca que eu gosto, e ela vem assim. Mas acontece muito com uma outra marca aí que... Como é que eu vou falar pra vocês? Enfim, que a Bruna Marquezine fazia propaganda, o creme de leite, às vezes, acontece. Mas você pode usar ele, se você gosta, se você gosta, nunca aconteceu também, que bom. Mas o certo é você pegar e bater ele antes, na intenção de tirar essas bolinhas daqui. Deixar ele bem cremoso. Por quê? Se você pegar os dois, misturar lá, e já tacar tudo dentro, vai acontecer de ficar essas bolinhas, não misturar muito bem no creme de leite, e ela cozinhar sozinha, e ficar com aquela aparência aqui, como se você tivesse colocado farinha de trigo. Então, o primeiro passo é você fazer isso aqui, ó, misturar, misturar, misturar. Que não é o caso desse nosso recheio, nosso recheio é branco, então ele não vai aparecer. Mas é só uma dica mesmo, caso acontecesse com você, é isso aqui, ó. Pode ver que ele tá ficando mais cremoso, ó. Tá sumindo, ó, aqui, ó, pode ver, ó. Tá sumindo, ó, os pedacinhos que estavam aqui. Se eu pegar mais embaixo, ó, aqui ainda tem, tá vendo? Aqui, ó, do lado, ó. Então, é só isso mesmo, essa dica aí, espero que vocês tenham servido, tá? Ah, aí, misturar primeiro. Já misturou aqui, bateu, bateu, ficou cremoso. Aí sim, você mistura. Você une bastante os dois, ó. Ó, coco e, é, manteiga. Cris, é, aqui é duas xícaras para uma. Não vai ficar muito doce, não vai ficar sem doce, não, não. Fica perfeito. Ainda mais, nesse caso aqui, que o nosso recheio tem, nosso coco é adoçado, tá? É coco ralado, tá, gente? Mistura tudo bem misturadinho. E agora eu levo no fogo até cozinhar. Esse recheio nosso, ele não é aquele recheio que joga assim e cai tudo de uma vez. Ele cai um pouco mais cremoso, menos duro, porque era bolo no pote. Se você quer para recheio de bolo, é só deixar mais um pouquinho que vai dar tudo certo. Eu vou voltar aqui, só para mostrar o ponto a vocês, que eu não quero ficar lá no fogo mexendo, mexendo, mexendo. Eu vou lá dar o ponto e volto, tá? Observe como ele está agora, ó. Tá vendo? Daqui a pouco eu volto. Então, galera, olha só. Ele fica assim, tá vendo? Ele não fica grossão, grossão, tá? Ele fica meio cremoso. Você consegue ver? Esse aqui é do coco mesmo, tá, gente? Mas eu vou tirar depois. Você consegue ver, ó, tá vendo? Ó. Você consegue ver que ele está cremoso. Agora eu só vou desligar. Bolo no pote. Se você quer para bolo, para confeitar, você deixa mais um pouquinho, tá? Agora eu vou colocar numa vasilha, tampar e esperar esfriar a gente já volta. Mas, claro, né? Vamos agora para a outra parte. Então, meus amores, vamos lá. Deixa eu mostrar a vocês. Gente, ultimamente, eu tenho comprado um morango, tipo, quatro caixas por dez, três caixas por dez. Ou então, o marido está na rua, aí ele compra, porque ele sabe o que eu gosto. Aí chega em casa, eu não tenho nada em mente e eu congelo. Aqui no canal já tem outros processos que eu faço também, que eu já mostrei para vocês. Porém, se tratando dessa receita exatamente, ela é diferente. É o mesmo processo que eu tenho aqui no canal, porém eu quero que ela combina com um pouco do doce do nosso recheio. Então, o que eu faço? Eu faço no olhômetro, gente. Essa parte que eu faço no olhômetro. O outro também eu falei para vocês que eu faço no olhômetro. Um, eu quero o mais docinho, que foi aquele outro. Que o creme já é doce, mas não tanto quanto o beijinho, né? Porque é um creme que é base de gema, leite, leite condensado. E esse aqui não. Esse aqui já é o beijinho. Então, o que você quer? Você quer balancear um pouco, trazer a acidez com o moranguinho ali delicioso. Enfim, até a cor se envolve, né? Porque eu recheio branco com a cor mais vermelhada. Então, eu faço no olhômetro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo no olhômetro e passar para vocês mais ou menos, tá? Aqui eu fiz dois pacotes. Eu vou usar só um, tá bom? Aí, para eu tentar dar uma luz para vocês, eu vou pesar. Eu vou pesar. Eu faria no olhômetro. Aqui tem 350 gramas. Mas, gente, faz no olhômetro aí, tá? Eu só vou colocar porque é bom ter. Ou eu faço essa quantidade maior. É, 400 gramas mais ou menos. Só que aqui eu vou fazer uma receita final de semana com ele. Então, eu vou fazer esse menor mesmo. Pouca coisa, mas enfim, vou fazer esse. O que que eu faço? Eu higienizo eles. Aqui já tem como que eu higienizo, né? Que é água sanitária e água. Água sanitária você tem que ver no rótulo. Nem todas podem, né? Aqui você vai colocar o morango. Depois que eu higienizei o morango, eu vou cortar ele em quatro. Tá bom? Ó, pega o morango inteiro e... Tchum, tchum. Só isso. Porque a gente quer ele meio pedaçudo. Beleza? Aí, como eu falei, mais uma vez no olhômetro. Suco de limão ou vinagre. Eu vou colocar aqui mais ou menos uma colher de sopa, eu acho. Tá? Isso. E o açúcar, eu... É assim. Eu vou colocar aqui... Mamãe. Oi, querida. Papai, colocou errado. Não pode... De cinza. Eita, papai, colocou errado. Então aqui, gente, vou começar com quatro colheres de sopa. Eu iria colocar direto, mas eu esqueci que eu tô pesando pra vocês. Tá? Ó. Quanto vai dar mais ou menos quatro colheres de sopa bem cheia? É, tá bom. Quatro colheres de sopa. Lembrando que não é geleia. É pra deixar os... Isso aqui é pra não escoercer o morango. É pra aumentar a durabilidade do morango. Entendeu? E a cor realça também. Coloco aqui. Misturo. E levo no fogo baixo. Eu vou contar pra vocês... Ih, gente, eu esqueci de ver quanto deu. Mostrei. Eita, mas acho que aí apareceu na câmera, né? Depois eu vejo quanto apareceu. Mas, enfim. Pode... Posso precisar um pouquinho mais também. Eu quero que fique um pouco ácido, tá, gente? Pronto. Levo pro fogo e deixo lá e vou mostrar o ponto pra vocês. Não é ponto de desmanchar. É um ponto que você percebe que ele tá cozido e pedaçudo ao mesmo tempo. Beleza? Então, meus amores, olha. Depois que derreteu o açúcar com ele congelado, ele ficou no fogo mais ou menos dez minutinhos. Aí eu vou pegar um aqui pra eu mostrar pra vocês. Aí ele continua. Ali senti o cheiro do morango lá na sala, gente. Ela é apaixonada por morango. Morango e melancia. Ela fica louca. Olha só. Tá vendo que aqui ele continua pedaçudo, tá vendo? Ó. Tá? Mas se eu apertar, ele tá, ó, cozidinho, tá vendo? Mas tem que tá pedaçudo. Não vai amassar, não. Vai ficar sem. Agora eu vou deixar esfriar. Ai, que água na boca. Vou deixar esfriar. E a gente já volta. Eu só vou tirar dessa panela pra ele não continuar cozinhando. Porque essa panela tem fundo trico, né? Então, meus amores, vamos à montagem do nosso bolo, tá? Aqui tá o nosso morango, que tá morninho ainda. Mas como o recheio tá bem gelado, não tem problema. Olha só. Quer um pouquinho? Quer? Tá assim. Nossa, tá perfeito, gente. Aqui tá o nosso recheio. A gente colocou um plástico em cima. Tá bom? Vou colocar ele numa manga de confeitar com bico perlé. Ou a manga de confeitar nova com bico cortado um pouquinho. Aqui tá a nossa massa de pão de ló, que eu corto em dois tamanhos. O tamanho do fundo e o tamanho da boca. Por que isso? Porque o nosso pote tem um tamanho aqui e um tamanho aqui. Beleza? Se a sua massa estiver grossa, essa linha ficou baixinha de propósito. Mas se a sua massa for grossa, que é uma que eu ensino aqui no canal, aí você corta os dois. Tanto o tamanho pequeno quanto o tamanho maior, no meio. E você vai usar um de cada, tá? E aqui tá o nosso chantilly. Que é esse aqui que eu tô usando. Ó. Tá vendo? E bati ele num ponto mais molinho, tá? Ó. Mais cremoso. Porque ele não é pra espatular bolo, então eu quero mais cremoso. Certo? Então eu só vou colocar os potes aqui. Eu uso esse pote aqui, mas já usei muito aquele redondo. Ele tem 250 gramas. Beleza? Pronto, galerinha. Pra não ficar um vídeo longo, eu já fiz esse processo. O que acontece? Coloquei nosso chantilly no bico, bem pequenininho. E pressionei aqui pra sair fininho, assim. Eu quero bem fininho, tá? Não precisa ser em excesso, não. Agora eu vou pegar o nosso pão de ló, que a gente cortou pequenininho assim. Vamos colocar no fundo de todos os potes, tá? Agora a gente vai molhar com a nossa calda. Claro, né, gente? Começa de lá ou daqui da ponta, pra não confundir. A calda já tem aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição. Agora eu venho com o nosso recheio. Vamos descolocar. Pronto. Pronto. Agora sim que vai entrar o nosso morango pedaçudo. A gente pode colocar no meio e na lateral. Mas você começa primeiro colocando no meio. No meio não, nenhuma das laterais. Mas você escolhe pra colocar uma quantidade bem bonita pra aquela foto. Não que você esteja enganando o cliente. Mas não vai dar pra você fazer isso com todas as lados. Aquela foto bem bonitona, tá? Então você coloca. Ou você coloca no meio e depois espalha. Enfim. Até porque, gente. Ele fica de um jeito bem ácidozinho. Então não precisa ser aquele montão, tá? Simplesmente vou fazer esse aqui com todos e já volto. Prontinho, galera. Agora vamos colocar o nosso pão de ló. Beleza? Agora a gente vai molhar. Gente, eu vou no olhômetro mesmo. Mas eu gosto do meu bolo molhadinho. Não encharcado. Tá? E agora vem a parte do nosso chantininho. Você pode colocar assim pra facilitar a sua vida. E depois vem com a colher e espalha. Eu não gosto quando cola na tampa, sabe? Mas o meu marido, ele se amarra. Porque ele falou que dá uma... Disse ele, né? Que quem recebe, dá aquela sensação de... Hum... Colou até na tampa. Aqui você vai... Se você tiver espaço, trabalha com bico. Ó. Se você não tiver espaço, você vem e faz assim. E depois vem com uma faca ou uma colher espalhando, tá? Olha, gente. Ralei um pouquinho de chocolate branco. Coloca aqui, ó. No meio. Aí você coloca no meio e faz assim, ó. Ele mesmo, por si só, já espalha. Tá? Olha só, galerinha. Vou mostrar pra vocês. Não gelou, tá, galera? Quando tá gelada, é outra textura. Olha aqui. A calda fica mais firme. Olha isso. Hum... Vou pausar pra tirar uma foto. Daqui a pouco eu volto pra gente degustar juntinhos aqui, tá bom? Agora vamos degustar. Hum... 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 Meu Deus do céu. Hum... 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 Acabei de mostrar pra vocês o meu truque agora. Qual foi o truque? Coloquei um pedacinho de massa pra escurar a colher, pra colher ficar assim, inclinadinha. Pra sair bem na foto. Hum... Preparar de comer, galera. Hum... Hum... Até amanhã e sempre que Deus proteja vocês aí, tá bom? Muito sucesso. Tchau, tchau. Tchau.